Olá pessoal, eu me chamo Larissa e sou professora de Física do Pré-ENEM 2022. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos, uso óculos, estou vestindo a camiseta do Pré-ENEM na cor magenta e utilizando meu casaco preto. Esse é o meu sinal em libras. Hoje a nossa aula é intitulada Trabalho, Energia e Potência. Primeira coisa da nossa aula de hoje, eu quero recomendar para vocês esse site, que resumidamente se chama CREF, é o Centro de Referência para o Ensino de Física. Lá tem muitas questões do ENEM também comentadas, trabalhando alguns conceitos de Física, mostrando alguns pontos fortes e também alguns pontos fracos em algumas questões. Eu já coloquei para vocês aqui o código, para vocês acessarem o QR Code, e também o site desse Centro de Referência. Outra coisa, eu coloquei já com o termo ENEM na busca, para que apareçam as questões do ENEM. Mas também tem outras dúvidas que o pessoal manda lá e o pessoal do Centro de Referência responde as dúvidas. É muito interessante. Se você também tiver alguma dúvida, você também pode mandar lá, ou para mim também, nas minhas redes. Bom, então vamos pensar um pouquinho no nosso cotidiano assunto da aula de hoje. Quase todo mundo, pessoal, gosta muito de chocolate. Mas a gente sabe algumas coisas sobre o chocolate. O quê? Porque ele é muito calórico. Se a gente não pode comer muito, porque senão acaba passando das calorias que a gente pode consumir durante o dia. Então, apesar dele ser muito gostoso, ele tem o quê? As calorias. Aqui do lado a gente tem a informação nutricional de um chocolate, uma porção de 25 gramas, que é a massa desse chocolate. E o quê que a gente vê aqui? Valor energético na tabela. Que é um dos assuntos que a gente vai falar hoje. Aí está, valor energético, 139 quilocal, calorias, certo? Igual a 578 quiloj. Esse j é joules. Então, aqui a gente está vendo o conceito de valor energético, mas às vezes a gente olha isso aqui e não sabe interpretar. Quanto que é isso aqui em energia? Muito é pouco. Bom, a gente já pode imaginar que é bastante, né? Porque o chocolate, como eu já disse, ele é bem calórico. Então, essa é uma das informações que a gente tem em todas as tabelas de informação nutricional, certo? Então, está bem presente no nosso dia a dia esses termos aqui que a gente já vai conversar um pouco melhor. Bom, trabalho. Primeira coisa, a gente trabalha na física não tem o mesmo conceito que trabalho. A gente acaba discutindo trabalho em sociologia também, quando a gente estuda o Karl Marx, os conceitos de mais-valia, por exemplo. Então, o trabalho do nosso dia a dia, ele é diferente desse trabalho aqui que a gente está falando na física. Tem alguns pontos parecidos, certo? Mas é diferente. Então, lembrem que o Enem, ele sempre cobra bastante a questão do senso comum. Então, cuidem. Se aparecer trabalho relacionado ao trabalho, o conceito que a gente tem no nosso cotidiano, não está correto. Então, trabalho. Transferência de energia devido à ação de uma força. Quando erguermos uma carga contra a gravidade da Terra, estamos realizando o trabalho. Quanto mais pesada for a carga ou mais alta ela for erguida, maior é o trabalho realizado. Para ser realizado o trabalho, é necessário a aplicação de uma força e o movimento de algum objeto pela força aplicada. Então, a gente falou, pessoal, sobre o conceito de força, que era onde a gente aplicava algum determinado tipo de força. Por exemplo, aqui nesse quadro, eu estaria empurrando. Mas vejam que ele continua estático, ele não está se movendo. Agora, quando a gente fala em trabalho, necessariamente tem que haver movimento. Então, eu não consigo, pessoal, aplicar uma força aqui suficiente para movimentar esse quadro. Mas, por exemplo, aqui nessa mesinha, eu posso conseguir até movimentar ela. Daí vai haver um deslocamento nesse movimento que eu fizer. E quando tem deslocamento, quer dizer o quê? Que eu estou realizando trabalho. O conceito de trabalho na física. Aqui a gente tem um exemplo de uma pessoa subindo uma escada. Por que a gente sente muita dificuldade em subir escadas? Ou subir uma lombo, um morro? É muito mais fácil para a gente caminhar no plano, na horizontal. Agora, quando a gente começa a subir escadas, a gente fica mais cansado. Por que será? Porque a gente realiza mais trabalho. Porque, como tem aqui no exemplo, contra a gravidade da Terra. É como se a gente estivesse indo contra essa gravidade. Ela está apontada para baixo e a gente está subindo. Então, a gente sente essa dificuldade. Porque a gente está, de uma certa forma, lutando contra a força da gravidade. E o que quer? Que a gente fique para baixo. Então, por isso a gente se sente mais cansado quando está subindo escadas. Bom, como eu falei aqui, a gente tem a força para baixo. Essa força, mais especificamente, é a força peso. Que é devido à gravidade, como a gente falou. E aqui a gente tem um vetor de deslocamento. Lembrando que aqui a gente colocou um vetorzinho, mas é deslocamento, não é uma força. E a gente vê que ele está subindo o quê? Na diagonal. Lembrando que daí, mesmo que ele esteja realizando o trabalho na vertical, na horizontal, ele não vai estar realizando o trabalho. Por isso que é muito mais fácil para a gente caminhar no plano. A gente não realiza trabalho contra a força da gravidade. Aqui a gente separa um pouquinho melhor. Eu peguei aquela pessoa e transformei em um pontinho, como a gente já conversou na física. A gente costuma simplificar. Então, ao invés de desenhar uma pessoa, eu desenhei um ponto. Coloquei a força aqui para baixo, a força sendo aplicada. E o vetor do deslocamento na diagonal. Vejam que aqui existe o quê? Um ângulo, que a gente vai chamar de teta. Então, o trabalho, como a gente pode descrever ele? A gente tem aqui essa letra grega, que, se não me engano, é tal, em grego. É um tzinho. É só uma forma diferente de a gente chamar o trabalho. Às vezes, o trabalho também aparece como W. Até não coloquei aqui, mas ele também aparece como W. Isso vocês vão ver mais para frente, a gente vai falar de trabalho de novo. Então, trabalho é igual à força, porque depende da força. O deslocamento, a distância, que a gente conseguiu mover, aplicando essa força. E aqui, como a gente tem um ângulo, cosseno de teta. Cosseno desse ângulo. Como acontece muito, também nas questões do Enem, a gente acaba simplificando as coisas. Se acontece isso aqui, esse caso aqui, uma força sendo aplicada aqui para baixo, na direção para baixo, e o deslocamento também for para baixo, na mesma direção. Qual é o ângulo que a gente tem entre esses dois vetores aqui, entre essas duas flechinhas aqui, que a gente chama de vetor? Se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente vai ver que é zero. Não existe um ângulo ali, porque elas estão na mesma direção. Então, o ângulo é zero. Quando o cosseno é zero, o que acontece? O cosseno de zero é um. Então, a gente consegue simplificar o trabalho para ser força multiplicado pela distância. Então, na maioria dos casos, se não tiver ângulo falando no exercício, na questão, a gente pode simplificar para força multiplicado pela distância. Então, essas aqui são as duas relações que a gente acaba utilizando bastante. Se a questão apresenta ângulo, a gente tem que considerar o cosseno de teta. Se não apresenta ângulo, quer dizer, geralmente, que estão no mesmo sentido. Daí ele fala, estão para o mesmo lado, para o mesmo sentido. E aí a gente pode usar essa aqui de baixo. Trabalho igual a força multiplicado pela distância. Outra coisa importante sobre trabalho, que apareceu lá no início da nossa aula. Qual é a unidade de medida de trabalho? A unidade de medida de trabalho é o joules. Composta, então, pelas unidades do SI. Joules também foi dado esse nome em homenagem a um cientista. Então, por isso que tem esse nome aqui. Mas, no nosso dia a dia, a gente costuma ver bastante o cal, caloria. Então, também é uma unidade de medida. São essas duas, então, as principais que a gente acaba vendo por aí. Bom, energia mecânica. A energia torna um objeto capaz de realizar trabalho. Então, vejam que os conceitos de trabalho e energia estão bem ligados. Trabalho, então, transferência de energia. E energia, capacidade de realizar trabalho. Vejam como está bem relacionado um com o outro. Então, como o trabalho, a energia é medida em joules. Então, é a mesma unidade de medida. Joules e caloria. São as mais comuns que a gente usa. Então, essa energia mecânica, ela pode ser tanto cinética, como potencial, que a gente já vai falar a seguir. Energia cinética. Então, aqui a gente tem um carro em movimento. Ele está em direção para a direita. Aqui a gente tem a velocidade dele apontando para a direita. Lembrando que não é uma força, é um vetor velocidade. Esse V aqui. Aí, aqui a gente pode colocar, nesse carro, a força normal e a força peso. Certo? Como a gente já vinha fazendo. E a energia cinética, como que a gente define ela? Massa desse carro multiplicado pela velocidade ao quadrado, certo? Dividido por dois. Então, é assim que a gente define a energia cinética. Que é a energia do movimento. Então, precisa haver um movimento para que se tenha a energia cinética. A energia cinética é medida em Joules e caloria, como a gente já vinha falando. Tudo que é energia, a gente vai medir em Joules e caloria. Bom, se a gente der um zoom maior, é importante falar um pouquinho sobre isso, nessa roda do carro. A gente, claro, o carro como um todo, ele está se movendo para a direita. Mas, se a gente analisa a roda com mais atenção, a gente vai ver que, na verdade, a roda, ela se move para a esquerda. Porque, ao ela ter contato com o chão, na verdade, ela está indo para trás. Então, é só para vocês pensarem um pouquinho sobre isso. Então, como a roda está indo para trás, a gente tem aqui a força de atrito agindo ao contrário. Isso é para vocês pensarem. Quando a gente caminha, apesar do nosso movimento estar indo para frente, eu estou andando, a minha força de atrito, ela também está sinalizada para frente, para que eu não caia. Se não houvesse essa força de atrito para frente, eu cairia. Certo? Isso é só uma curiosidade para a gente falar um pouquinho. Se a gente tem, então, a variação da energia cinética, a gente insere esse termo duas vezes. E, aqui, nesse primeiro, a gente tem o quê? Final. E, no segundo, inicial. Então, um menos o outro, como a gente já tinha falando. Eu já vinha falando. Se eu tenho variação, eu sempre tenho que pensar no final e no inicial. Energia potencial. Um objeto pode armazenar energia devido à sua posição. A energia armazenada e mantida pronta para ser usada é chamada de energia potencial. Porque o estado de armazenagem, ela tem potencial para realizar trabalho. Então, a gente tem dois tipos, que é o potencial gravitacional e a potencial elástica. Potencial gravitacional. Como a gente já falou de Newton, a gente usa bastante esse exemplo aqui da maçã para ilustrar. Então, a gente tem uma árvore, tem uma maçã aqui paradinha na árvore. O que essa maçã tem? Ela tem um certo potencial. Potencial. Potencial de quê? De cair. A gente pensa em potencial no nosso termo do dia a dia. A gente costuma falar, quando conhece alguém, por exemplo, no campo da música, essa pessoa, e escuta ela cantar e fala, nossa, ela tem muito potencial. Alguém que toca. Enfim, qualquer arte. A gente pode dizer, essa pessoa tem muito potencial para fazer sucesso, para fazer alguma coisa no futuro. Então, quando a gente está falando em potencial, a gente está pensando no quê? No futuro. Qual é o futuro dessa maçã aqui, gente? Ela, um dia, vira a cair. Então, esse é o futuro dela. Então, a gente tem uma certa altura aqui, que a gente usa o H. Tem a força peso dessa maçã, porque ela tem uma massa. Força peso é massa multiplicado pelo G. Aqui. Agora, a maçã começou a cair. Então, a energia dela, ela já começou a perder a energia potencial que ela tinha armazenada aqui nesse ponto. Porque aqui, apesar de ela estar parada, ela tinha uma energia potencial de cair. Aí, ela começou a cair. A energia potencial dela diminuiu. Por quê? A altura diminuiu. Mas ela continua caindo. E aqui, quando ela chega no chão, então, a altura é zero. Quer dizer que ela não tem mais energia potencial. A energia potencial dela foi toda transformada em energia cinética, para que ela chegasse até o chão. Daí, aqui, quando ela chega no chão, a gente já tem a força normal, porque tem um apoio embaixo dessa maçã. Então, energia potencial. A gente pode colocar só EP também, mas como a gente está falando de gravitacional, eu escolhi colocar PG aqui para ficar mais fácil. Então, força peso, que a maçã tem, multiplicado pela altura. A força peso, a gente sabe que é M multiplicado por G. A gente pode substituir. E aí, a gente vai ter essa relação para a energia potencial gravitacional. Essa aqui vai ser a relação que a gente vai usar. Então, é necessário realizar trabalho para erguer objetos contra a gravidade terrestre. A energia de um corpo, devido a sua posição elevada, é chamada de energia potencial gravitacional. De novo, lembrando, energia, unidade de medida, joule e caloria. Força elástica. A gente já falou de vários tipos de força. Existem diversos tipos. A gente falou de alguns. E agora a gente vai falar da força elástica rapidinho, para que a gente consiga falar sobre energia potencial elástica. Então, aqui a gente tem na imagem molas, várias molas. O que acontece, pessoal? Aqui a mola está no seu estado normal. O seu estado relaxado, que a gente fala. A gente colocou um pezinho pendurado nessa mola. Ela acaba se distendendo. Tem um aumento de tamanho dessa mola. Aqui, se a gente coloca 2, ela aumenta mais. Ela vai ficando cada vez mais estendida, mais larga. E a gente usa, para calcular a força elástica, essa relação aqui. K, que é a constante elástica dessa mola, multiplicado pela distância que a gente está distendendo da mola. Então, o X aqui seria essa distância, que pode ser em Y também. A gente não tem problema. E essa relação, ela foi descoberta, então, no século XVII, pelo físico britânico Robert Hooke, um contemporâneo de Isaac Newton. É conhecida, então, como a Lady Hooke. Esse é o nome mais popular dessa relação aqui da força elástica. Então, uma mola distende-se quando um peso é pendurado nela. Um peso adicional a estica ainda mais. Se o peso é retirado, a mola volta a ter o mesmo original. Dizemos, então, que essa mola é elástica. Claro que aqui a gente está usando como molas, como exemplo, pessoal. Mas a maioria dos materiais no nosso dia a dia, eles são elásticos. Mesmo que minimamente. Eles existem uma elasticidade. Até mesmo os materiais metálicos. Todos, a maioria tem. É muito difícil a gente encontrar um material rígido. Então, pensando assim, o contexto da engenharia civil, por exemplo. Acabam utilizando bastante essa questão da elasticidade. Uma constante elástica. É bem importante. Voltando, então, à constante elástica. Ela quer dizer, então, quanto essa mola estica ou não. Porque a gente sabe, tem algumas molas mais rígidas. E outras que a gente consegue estender ela por uma distância maior. Elas são mais maleáveis. E isso está justamente relacionado com o material, como eu disse. Então, energia potencial elástica. Quando a gente tem, então, essa mola, ela também armazena uma certa energia. O que vai acontecer, se eu retirar esse peso aqui, dessa mola? Ela vai voltar para o seu estado relaxado, que é esse anterior aqui. Então, ela tem uma energia potencial, que é de acontecer no futuro, de ela se movimentar e for parar no mesmo tamanho da anterior, em estado relaxado. Então, isso é a energia potencial. Ela tem elástica. A mola vai voltar ao seu estado natural. Então, energia potencial elástica. Eu usei aqui EPE igual ao Q, de novo, constante elástica, multiplicado pelo tanto que essa mola está deslocada, da sua posição relaxada ao quadrado, dividido por 2. Então, vejam que é bem parecida até com a energia cinética. Só muda alguns termos aqui que a gente usa. Vamos lá, então. Lei da conservação de energia. A energia não pode ser criada ou destruída. Pode apenas ser transformada de uma forma para a outra, com sua quantidade total permanecendo constante. Então, isso é uma fala bem importante, bem conhecida sobre a questão da energia. Nada se perde, tudo se transforma, resumidamente. Então, aqui eu vou recomendar para vocês um simulador sobre o que vocês conseguem visualizar. Então, a transformação da energia potencial. Aqui não vai dar para vocês ver muito bem, mas vocês usando o simulador, vocês conseguem visualizar. A transformação, então, de uma energia potencial, porque quando o menino está parado aqui em cima com o skate, ele tem uma energia potencial. E logo ele vai descer, essa energia potencial dele se transforma em uma energia cinética. Então, aqui a gente consegue ver nos gráficos, pessoal, vocês conseguindo visualizar a transformação, a variação certinha. Porque a energia mecânica dele total vai ser igual. Vai ser sempre a mesma. Mas a energia potencial e a cinética vão variando conforme o local que ele se encontra. Então, vocês olhando lá, essas são quatro situações diferentes. Aqui, de novo, a gente tem ele em um ponto mais alto. Então, a energia potencial dele neste ponto aqui é alta. Então, eu recomendo que vocês mexam lá, que é bem legal de ver essa variação da energia mecânica, onde ela permanece a mesma, mas a quantidade de energia potencial e cinética varia. Então, pessoal, sobre o conceito de potência. Potência é trabalho dividido pela variação do tempo. A gente já vai ver como a potência aparece no nosso dia a dia. A potência tem como unidade de medida o watt, que a gente acaba vendo bastante, por exemplo, quando a gente vai no mercado comprar uma lâmpada, a gente quer uma lâmpada mais forte ou mais fraca, a gente olha o watt dessa lâmpada. Então, outra aplicação no nosso dia a dia é, por exemplo, num carro. A gente acaba dizendo, quantos cavalos tem esse carro? Então, cavalo é uma unidade de medida de potência. Quando a gente transforma para a energia, a gente tem 735 watts de conversão. Então, a gente sabe que quanto mais cavalos a gente tem em um carro, maior vai ser a potência dele e mais potente ele vai ser. Então, potência está bem relacionada com o conceito que a gente usa no cotidiano, ao contrário de trabalho. Então, quanto maior a potência, quer dizer que mais trabalho a gente realiza em menos tempo. O ventilador, por exemplo, todos os nossos eletrodomésticos, eles têm a potência. Quando a gente falar de eletricidade, a gente vai voltar um pouquinho para isso. Quando eu vou comprar um ventilador, por exemplo, eu quero que ele seja mais forte. Eu tenho um ventilador muito fraquinho lá em casa, eu quero comprar um novo. O que eu vou olhar? A potência. Esse novo que eu quero comprar, ele tem que ter uma potência maior. Então, às vezes, não é nem o preço. Se você está preocupado com um ventilador mais forte, mais potente, você vai olhar a potência dele. E não só pelo preço. O mais caro vai ser o melhor? Não necessariamente. Então, a gente vê muito nos nossos eletrodomésticos essa tabelinha aqui da energia. Onde a gente consegue ver a eficiência dele e também onde aparece a potência. A gente já vai ver melhor. Então, para completar, então, o teorema trabalho-energia, ele é muito importante, aparece muito no Enem. Certo? Ele aparece muito. Onde o trabalho é igual à variação da energia. Lembram que a gente falou que os conceitos de trabalho e energia são bem parecidos? Eles estão relacionados? Então, aqui a gente vê na prática que sim, eles estão relacionados. Então, o trabalho, na maioria dos casos, ele é igual à variação da energia. Então, aqui a gente vai ver um pouquinho mais de perto justamente essa aplicação. A gente tem aqui nessa tabela da energia um item que fala consumo de energia. E aqui eu aumentei para vocês verem, ficou um pouquinho apagadinho, mas a gente tem o quê? Kilowatt por hora. Kilowatt por hora dividido por mês. Então, tem esse valor aqui. Quanto menor esse valor aqui, mais eficiente vai ser o nosso eletrodoméstico. Então, watt por hora, potência multiplicado pelo tempo. Como a gente sabe que a energia, ela pode ser igual ao trabalho, em certos casos, a gente vai só mudar aqui, onde a potência seria trabalho dividido pelo tempo, a gente vai colocar energia dividido pelo tempo. Certo? Então, energia, potência igual a energia dividido pelo tempo. A gente consegue passar esse tempo multiplicando para lá e vai ver, então, que a energia é igual à potência multiplicado pelo tempo. E aqui a gente vê a energia. Mas vejam, consumo de energia. O que é isso, gente? Se a gente prestar bem atenção, a gente vai ver que vai ter uma hora dividido por mês. Mês também é tempo. Se a gente divide mês por mês, a gente vai ver que, na verdade, o que está falando aqui é a potência desse equipamento. Certo, pessoal? Por hoje a gente fica por aqui. Espero vocês na próxima aula. E partiu passar. Tchau, tchau.